Apita Kleber Wellington Abad, começo clássico São Paulo e Santos no Morumbi, pelo Brasileirão 2002. É o choque aqui do segundo colocado, vice-líder Santos contra o terceiro colocado São Paulo. E o árbitro Kleber Abad acabou pedindo para que o quarto árbitro solicitasse que a temperatura e também o cronômetro, o horário correto fosse retirado do placar, fosse retirados do placar eletrônico. Por enquanto a torcida do São Paulo está fazendo mais barulho que a torcida do Santos, nesse começo de jogo aqui. Olha o Léo, Simplício, está com a bola Simplício, está deixando aí para o Gabriel. Tentou Simplício na frente, já está marcada esta falta, falta cometida no Renato. Veja como foi o lance Simplício, quando tentava fazer antecipação, acabou tocando o Renato. Santos vai bater lá atrás com o André Luiz, buscando lá na frente o Robinho. Gabriel chega na bola. Sai jogando de novo ali com o Simplício, tocou bonito ali para o Ricardinho. E a falta do Elano. E o Kleber Abad está em cima, está acompanhando em cima. É o que todo bom ato tem realmente que fazer, principalmente num jogo da envergadura desse aqui, né? Jorginho Paulista. Olha o Reinaldo aparecendo ali pelo meio. O Santos comete mais uma falta. E a torcida do São Paulo já cresce, né? Com essa sucessão aqui de faltas cometidas pelo Santos. E o Emerson Leão começou a partida sentado no banco de reserva. Não resistiu, já está em pé. Reinaldo colocou para o Fabiano. Primeira participação do Júlio Sérgio. Na primeira chegada do São Paulo. Brilhante a participação do goleiro do Santos. E mexeu ainda mais, é evidente, com a galera São Paulina. Olha o Rogério com dificuldade para tirar da área. Simplício. Mais uma falta agora do Léo. O jogo começa... Olha o lance aí do Luiz Fabiano, ó. Bola explodindo no peito ali do Júlio Sérgio. Que saiu bem, no tempo certo, né? Da jogada. Vai bater a falta a Melli. Levantou, colocando para o Reinaldo lá na frente. Marcado lá pelo André. André Luiz tirou, colocou para fora. Reposição para o São Paulo. Luiz Fabiano. Lateral para o São Paulo, mais um. Reinaldo. Brasileirão 2002. São Paulo e Santos aqui no Borumbi. Essa bola vai voltar e ir para o campo de defesa do São Paulo. Jean. Bola de segurança lá para o Rogério Senni. Maurício Noriega está de olho na distribuição dos dois times. Daqui a pouco ele vai falar. Como é que o Leão está distribuindo o time? Como é que o Oswaldo Oliveira também está posicionando o São Paulo? Essa bola chega fácil aí para o André. Lateral para o Santos. Já deu para sentir. Da Noriega. Deu que o Santos é um time mais cauteloso do que é normalmente quando joga na Vila Belmiro. Não faz aquela marcação tão forte na saída de bola. E o São Paulo joga quase como sendo um espelho do time Santista. Fazendo essa marcação forte a partir do meio-conto. Bola chegando no Leão. São três minutos de jogo aqui no Borumbi. O Leão tocou para dentro. Estava tentando fazer a jogada com o Diego. Fez mal. Maldonado tira dali. E tira mal. Está aparecendo aí o zagueiro Alex. Desarmado. Deixou com o Diego. Diego está escapando. Falta. Falta do Luiz Fabiano. Jotadeiro de novo aí o lance. Falta cometida pelo atacante do São Paulo. Foi advertido. Verbalmente, né? Pelo Feber. Não teve cartão, não. Jogadores vão se arrumando ali na entrada da área. Falta para o Santos. Olha o Rogério aí. Não quer barreira. Balançou a cabeça e disse que não quer ninguém na barreira. O André Luiz estava ali para bater. Enquanto você está vendo o posicionamento lá dentro. Quem vai bater é o Diego. Vai levantar. Levantou para a área. Rogério. Começando também Vasco e Flamengo. Está começando Curitiba e Grêmio. Inter e Goiás. Figueirense e Atlético Paranaense. Enquanto isso, o Santos está ensaiando mais uma chegada. Jorginho Paulista. Tem um toque de calcanhar ali o Luiz Fabiano. Santos com ela. Veja aí o Robinho. Vai puxando ali pelo meio. Deixa para o Diego. O Alberto estava se movimentando lá na frente. Léo. São Paulo marca. Dificuldade para o Santos na infiltração. Robinho estava querendo falta. O Ato diz que não. E agora ele está marcando essa falta do Renato. Falta do oito do Santos. Passamos de cinco minutos. O Kleber já vai ali com o Ricardinho. Já está pedindo calma. Você está revendo aí o lance. O Alberto também estava chegando ali para falar alguma coisa para o Kleber Abad. Na verdade, ele teve uma audiência ali com o advogado de defesa e de acusação. Já que os capitães Ricardinho e também o Paulo Almeida chegaram junto ali. Olha o Almeida. Saiu a bola. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. São Paulo tem essa falta. Chegou ali o Ricardinho. Você está vendo o Luiz Fabiano buscando espaço lá perto da área. Simplício. É dele de novo. Vai o Simplício ali pelo meio. Ricardinho chamando na direita o Gabriel. Os atacantes do São Paulo, Reinaldo Luiz Fabiano, fechavam. E a bola foi lá do outro lado. Santos vai saindo lá de trás, pelo menos tentando. O Paulo Almeida estava pedindo ali pelo meio. A bola chegou no André. Aí o Alex. O Diego já encostou ali para fazer a jogada. A bola é dele. Diego tentou escapar do Ricardinho. Protege a bola. Saiu bem do Ricardinho. Renato foi derrubado ali pelo meio. Chega Elano. Chegou Elano. O Maldonado é que está na marcação ali. Foi até o fundo. Travado pelo Maldonado. Escanteio para o Santos. Olha o lance. Esse Maldonado é um excelente marcador. Não é sempre muito difícil sair. Da sua marcação. Zagueiros do Santos chegando na área ali. Você viu o Amélio ali se desentendendo com o André. Bola para a área. Perigo. Desviou. Mais um escanteio. Olha o Amélio bravo ali com o André. Veja como foi o lance. Continua o desentendimento. O Kleber Abad chegou ali e pediu calma para os dois. Amélio e o André Luiz. Tem bola para a área do São Paulo. 0 a 0 no Borumbi. Passou por todo mundo. E agora o São Paulo vai saindo lá de trás. Simplício. Colocou no meio. Colocou na frente. Estava fechando lá o Gabriel como atacante. O Ala do São Paulo. Chega a bola no Léo. São oito minutos de jogo. Por enquanto nenhum gol na rodada. Aí o Robinho. Diego. Olhou, olhou. E tem o Maurinho lá do outro lado. E a Oala do Santos. Colocou na área para o Diego. Colocou mal. Facilidade para o Rogério. O Santos não perde a oito rodadas. O São Paulo não perde a cinco rodadas. O São Paulo não ganha do Santos em campeonatos brasileiros. Desde 96 em campeonatos brasileiros. Ricardinho. Acabou a Lajean. Améli. O Améli reconquistou a confiança da torcida de São Paulo, Maurício Nariega. Pela maneira como ele foi saudável aqui antes do jogo, Jota. Com certeza sim. A Argentina tem tradição em bons zagueiros. Ele, tecnicamente, tem uma boa qualidade. Com o tempo ele deve se firmar ainda mais no São Paulo. O Santos vem com o Diego. O Léo está aparecendo pela esquerda. Está querendo o jogo. O Léo. O Diego rolou para ele. Posição legal. Levantou para fora. O Léo estava pedindo escanteio. O Kleber Abad está confirmando o tiro de meta para o São Paulo. Você está revendo o lance. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Chega na bola o Léo. Ali na frente o Robinho. Marcado pelo Amélie. Não tem muito espaço não para escapar ali do jogador do São Paulo. Escapou, mas a bola saiu. O assistente número um, Carlos Danizete. Pia Mosk denunciou a saída de bola. Você está revendo aí, olha. Reposição para o São Paulo com o Gabriel. Com relação ao Amélie, que você destacou há pouco. O jogador do São Paulo com quem o zagueiro teve a maior identificação foi o goleiro Rogério Senna. Olha o Gabriel colocando o Rogério Senna ali. Num tumulto ali. Trabalhando o Maldonado. Escapando o Fabiano. Kaká não apareceu no jogo ainda. Olha o Reinaldo. Fugiu bem. Colocou lá dentro. Ela bateu na trave. Ela fez a curva para fora e acabou batendo no poste. Assustando lá o goleiro Júlio Sérgio dos Santos. Olha o lance do Reinaldo. Olha que arrancada que ele deu aqui pela direita. Olha o capricho dessa bola. Veja de novo o lance aí do Reinaldo. Levantando a galera do São Paulo aqui no Morumbi. E em todo o Brasil. Ricardinho. Vai chegando. Vai conduzindo. Finalmente o Kaká está no jogo. Escapou do Paulo Almeida. Ainda mais a bola escapou também do Kaká. Maurício Noriega. São 11 minutos de clássico. A tendência Jota é de que essa partida fique cada vez melhor. 15, 20 minutos de jogo. Aquela rigidez tática inicial começa a se perder. O jogador quer arriscar alguma coisa a mais. Fica distraído na marcação. Isso faz com que a partida fique ainda mais saborosa. Jorginho Paulista. Subiu Alberto. Por enquanto nenhum gol na noite. Nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Elano. Marcação ali do Jorginho Paulista no Elano. Chega também o Maldonado. Dois ali para cima do jogador do Santos. Lateral para o Maurinho. Trabalhou bem a defesa do São Paulo. Kaká tenta escapar lá de trás. Paulo Almeida que está marcando o Kaká. Paulo Almeida ficou no chão. Kaká vai embora. Tenta escapar agora do Alex. Vai puxando ali pelo lado esquerdo. Chegou Alex. Tomou a frente. Protegeu bem. Tiro de meta para o Santos. E já vão se definindo também os responsáveis pela marcação. Quem marca quem. Paulo Almeida por exemplo. O Santos está com o Kaká. E não abre mão. É verdade. E os dois times. Jota. Tem uma preocupação muito grande. Com a sobra. O Amélia. Esse jogador no São Paulo. E o Alex. Revezando-se. Com o André Luiz no Santos. Tentativa do Alberto lá pela direita. Santos continua lá com a posse de bola no arrebeço lateral. 0 a 0 do Morumbi. E Leão está preocupado com a velocidade. Com o que o São Paulo tem colocado nos contra-ataques. Ultimamente. Elias Awad lá. Ao lado do Emerson Leão. E também do Oswaldo Oliveira. Vai contando para o assinante. As reações. E as manifestações dos dois treinadores. Tem bola para a área do São Paulo. Diego bateu. Levantou. Subiu o zagueiro Alex. Ganhou de todo mundo. Olha a bola do Diego. Olha a decolagem do Alex. Veja por outro ângulo. Tiro de meta para o São Paulo. Amanhã no Premier. Três jogos. Palmeiras e Guarani. Botafogo e Vitória. Atlético Mineiro e São Caetano. Nesta quinta-feira. Pelo Brasileirão 2002. No Premier. Tirou dali o Alex. Subiu lá atrás o Jean. Mas o Diego ficou com a bola. O Alberto pela esquerda. Ele vai trabalhando ali pelo meio. Maldonado para tomar a bola do Diego. Acabou fazendo a falta. Está aí o lance para você acompanhar. Por outro ângulo. Maldonado atropelou ali o Diego. E o André Luiz está pedindo a bola. Vai querer bater direto. Quem pegou a bola foi o Elano. Olha o Rogério aí. 14 minutos de jogo. O André está querendo bater. Mas o Elano também. A não ser que tenha alguma jogada ensaiada ali. Daquelas de laboratório. Barreira do São Paulo. O Elano ajeitou. O André dá uma ajeitadinha. Vai apitar o Kleber Abate. Não. Pegue para esperar porque a barreira andou um pouco. Agora sim. Está valendo. Mas ainda não. O Elano bateu. E o Rogério só espiou. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser. A cerveja que sempre vai bem. Agora ainda melhor. O Cídero Santos agora estava querendo um pênalti do Améry no Diego. Kleber Abate estava bem próximo do lance. Aí o Léo. Renato pelo meio. Deixa com o Diego. O Robinho passou para receber. Está aí o Robinho. Estendeu a jogada para o Maurinho. Se preparou. Levantou. Rogério. O Renato estava lá para tentar o toque de cabeça. Não tem muita estatura não. Mas foi lá. Acabeceou. E assustou o goleiro do São Paulo. Veja o lance de novo. 0 a 0 do Morumbi. Subiu ali o Alex. Solta do Luiz Fabiano. Por enquanto na rodada está tudo 0 a 0. Maurinho. Elano. foi para fazer a jogada individual. Acabou perdendo ali o Elano. Simplice ali pelo meio. Reinaldo. Chega na bola Gabriel. Simplice. E o Fabiano com o Fabiano com o Gabriel. As 10h30 no Sport TV tem o Sport TV News. Maldonado. Falta. Sofreu a falta o Fabio Simplice. Cleber Abade estava em cima e marcou. Está aí o lance. Falta do Diego. Ricardo. Ricardinho está querendo a bola. Olha o Gabriel ali conversando com o Simplice. Ricardinho pegou e ajeitou. É uma falta de frente para o gol do Santos. Com 17 minutos do primeiro tempo. E o Rogério está lá também. Ricardinho ajeitou. O Rogério Sene chegou. Júlio Sérgio está arrumando a barreira em cima da linha da grande área. Vai apitar o Cleber Abade. 0 a 0 no Barubi. A barreira está paradinha ali. Já pode bater o São Paulo. É o Rogério que bate. Pelo alto. Maurício Noriega. 17 para 18 de jogo. O que o Leão dizia ao Elia Zawad antes da partida. Infelizmente está acontecendo. Muita preocupação tática. Preocupação com o resultado. O espetáculo que a gente previa. Que a gente ainda espera que aconteça. Por enquanto ainda não pintou aqui no Morumbi. Observações do Maurício Noriega para o assinante. Que está ligado aqui acompanhando o clássico São Paulo e Santos. Renato. Paulo Almeida. São Paulo está impolido agora. Vem a bola para o Léo. O Diego estava ali pelo meio. Ele prefere fazer a jogada com o Robinho. Devolveu para o Léo. Chegou. Encarou. Puxou para a esquerda. Para dentro. Tirou o Jean. Bela chegada do Santos. E agora o São Paulo está saindo lá de trás. Luiz Fabiano. Esqueceu a bola. Robinho. O Santos está ligado de novo aí no ataque. Robinho. Deu uma dançada na frente do Simples. Diego. O Alberto está escondido lá entre os adeiros de São Paulo. O Ricardinho. Vai carregando aí o 10 do São Paulo. Já deu uma calmada ali pelo meio. Já meteu essa bola para o Reinaldo. Maurinho marcando. Reinaldo. Já colocou uma na trave. Deu toque para o Jorginho Paulista. Maldonado. Chega assim por isso. De longe. Julio Sérgio fez uma pose para defender. Com 19 minutos de jogo aqui no Morumbi. O Oswaldo Oliveira está dizendo o seguinte. Que pelo setor direito de ataque. O São Paulo já chegou bem ao gol do Santos. Mas esse setor tem sendo pouco explorado. Subiu o Laudian. Gabriel. Renato. Léo. Furou. Chega na bola Paulo Almeida. Quase 20 do primeiro tempo. Aí Renato. Transfere a jogada toda lá na direita para o Maurinho. Tem o Elano ali para ajudar. Bola para a área. Jean tira. Maurinho. Pode fazer a jogada com o Elano. Ainda Maurinho. Marcado por dois. Perdeu lá para o Jorginho Paulista. O Sabiano ficou pedindo uma falta agora do Alex. Olhou para o árbitro. O árbitro nem deu bola para ele. Sai jogando o Paulo Almeida. Incrível, hein? Incrível, hein? Nenhum gol na rodada ainda. Vem a bola para o Léo. Cortou. Outra vez o Léo está chegando. O Diego rolou para o Renato. Pé direito. Não pode mais bater. Ricardinho saiu jogando com o Jorginho. Maldonado ali pelo meio. Passou a bola pelo Kaká. Está com ela Reinaldo. Zero São Paulo, zero Santos. Reinaldo tentou ali uma tabela com o Fabiano. Agora tem falta do André Luiz. E o Fabiano, o Luiz Fabiano, está no chão. Veja o lance. É, chegou fazendo falta ali o André Luiz. Marcou bem o Kleber Abad. Olha o lance aí no detalhe para você embaixo. Gabriel. Vai tentar de novo para cima do Léo. Vamos ver qual é a do Gabriel. Gabriel. Preferiu fazer o passo ali para o Kaká. De primeira para o Luiz Fabiano. Sobrou. Está impedido. O assistente estava marcando impedimento do Gian. É o zagueiro de São Paulo que finalizou. Vamos ver o lance aqui. Ele marcou impedimento aí nessa finalização do Gian. Está jogando o Maurinho. Renato. Maurinho. Diego. Arriscou. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Santos ainda não tem o título de campeão brasileiro na nova versão do Campeonato de 1971 para cá. Olha essa bola para o Robinho. Olha o Santos. Recebeu um presente. O Robinho bateu para o gol. E errou. Torcedor do Santos não acredita. Nem o torcedor do São Paulo. Olha o Robinho como ele chegou na frente do Rogério Senne. Maurício Noriega. Primeira vacilada que uma das defesas deu na partida. O Robinho teve essa chance fantástica aí. Até esperou a hora certa para bater. Esperou cair o Rogério. Faltou um pouquinho de capricho. Esse que é um defeito que ele, Robinho, assume ainda ter a finalização. Uma pena para a torcida do Santos. E uma felicidade para a torcida do São Paulo, né Jota? Olha. A maior chance do jogo depois daquela do Reinaldo que ele tocou na trave. Essa foi mais clara até, né? Para a definição de gol. Porque o Reinaldo estava longe para bater para o gol. Tem falta aí para o São Paulo ajeitando o Simplício. Ricardinho. Foi desarmado. Alberto. Robinho. Meteu três dedos para infiltrar essa bola ali pelo meio. Ricardinho. 23 minutos. Gabriel. Está tudo 0 a 0, hein? Está tudo 0 a 0 na rodada. Gabriel. Bolas! Reinaldo. Está apertando ali o Léo. Fez falta o Léo no Reinaldo. Pertinho ali do técnico Emerson Leão. Que parece que é o que mais se agita aí dos treinadores. Não, Elias? É verdade. Agora mesmo está falando. Chegou a comentar com o Alberto, né? Para pressionar e principalmente para forçar um pouquinho já. Essa saída de bola do São Paulo está mais agitado que o Oswaldo Leão. Reinaldo. Kaká. Gabriel. Na frente lá para o Kaká. Chegava Paulo Almeida. Lato disse que não. É tiro de meta para o Santos. Olha o Leão aí, ó. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasil Cup. Perfeita em todas as posições. 0 a 0 São Paulo e Santos aqui no Borumbi. O Santos é o segundo colocado. O São Paulo é o terceiro colocado. O Corinthians, por exemplo, está... Aquilo que a gente chama de camarote, né? Está assistindo aí a rodada. O Corinthians que tem a mesma pontuação que a equipe do São Paulo e também o Juventude. Grande lance do Robinho. Chegou! A bola explodiu no Améli. Escanteio para o Santos. A gente está vendo de novo. Olha o Robinho, ó. Aquele jogador abusado. Como se diz na gíria do futebol. Abusadíssimo, né? Ajeitou aí o Elano. 0 São Paulo, 0 Santos. Elano levantou lá na segunda trave. Lateral para a equipe do Santos. Logo mais às 10h30 tem o Sport TV News. Do Sport TV. Claro. Você é o canal campeão. Um detalhe aí o Reinaldo. Ele é que estava na área agora há pouco lá tirando essa bola de cabeça. Aliviando. Maurinho. Robinho tentou, devolveu para o Maurinho. O hábito abriu os braços. E é só tiro de meta lá para o São Paulo. E nesse início de semana, muito se perguntou para os jogadores do São Paulo o que achavam. Os do Santos e vice-versa. Gabriel, por exemplo, comparou o Robinho ao Denilson. Nós falávamos do Santos que ainda não tem o título de campeão brasileiro, né? Na nova versão de 71 para cá. Mas é sempre bom a gente citar que nos anos 60 o Figueirense faz 1x0 de um Atlético Paranaense. Gol do Thiago Gentil. Mas o Santos nos anos 60 ganhou várias. Taça Brasil, Robertão. Nos anos 60, Taça Brasil era equivalente ao Campeonato Nacional. Não tinha a mesma amplitude, evidentemente. Mas o Santos foi várias vezes campeão. Olha o Kaká. Na bola, desarmada na bola. Olha o Léo. Sai jogando o Renato. Primeiro gol da noite, portanto, o Figueirense. Thiago Gentil, 1x0 no Atlético Paranaense. Vem a bola para o Alberto. Coloca na área. É perigosíssima. A Jean mandou para a esquenteia. Veja como foi o lance. É aquela bola que, se bobear, o zagueiro coloca para dentro. O Kaká está sendo advertido aí pelo Kleber Abad. Está pendurado o Kaká, viu, Jota? É, né? É para colocar a camisa ali para dentro do calção. Pelo menos foi o que deu para entender aqui nas imagens. Aliás, o São Paulo tem seis pendurados. Você viu lá o Zagueiro, o André Luiz indo para a área. E o Elano está ajeitando mais uma cobrança desse canteio. 27 minutos de jogo no Morumbi. Elano. Saiu o Rogério tranquilo. E já ligou. Tentou colocar lá na frente. Isso aí já é manjado no São Paulo, né? O Gabriel fica lá como atacante, né, Noriega? Quando o São Paulo pega lá atrás, o lançamento é pronto para o Gabriel lá na frente. Uma jogada que o São Paulo ensaia, treina muito, mas ainda não deu efeito nessa partida. Jota, a diferença tática do jogo até agora é a melhor utilização das laterais pelo time do Santos. Tanto com o Maurinho, quanto pelo Jota. O jogo é muito fechado, muito truncado no meio. O São Paulo não está conseguindo sair dessa marcação pelas laterais. O Gabriel praticamente não joga aqui pela lateral direita. E o Jorginho, muito menos pela lateral esquerda. Bom, e o Santos tem outro escanteio, hein? O Jean teve que se virar de novo lá para colocar essa bola para o escanteio. O Elano vai bater de novo. É sempre ele que bate nos escanteios do time do Santos. Chega na bola o Diego. Pressionado ali pelo Kaká. Roubou essa bola o Kaká. O Diego estava querendo falta. Maldonado topou. Continua 0x0. Vasco e Flamengo no Baracanã. Grande clássico lá do Rio de Janeiro. Grande clássico brasileiro. Paulo Almeida. Se atrapalhou, mas conseguiu tirar. Só que o Ato pegou uma falta do Kaká. Kleber Abadio viu uma falta ali. Você está revendo aí o lance, ó. O Leão gritou o seguinte. Você não tem que dar aí no campo de defesa do Santos, não. Tem que dar no campo de ataque. Olha o Santos. Renato. Atravessou, mandou a bola para o Léo. Colocou na frente lá para o Robinho. Escanteio. Outro. Quantos escanteios o Santos já bateu? O Rogério está reclamando que é tiro de meta. O assistente está dando tiro de meta, hein? O assistente está dando tiro de meta. E o Ato agora sim confirma o tiro de meta. Veja aí, ó. E foi escanteio. Foi escanteio. A bola tem que sair inteira. O Rogério levou essa aí na malandragem. É verdade. Veja aí, ó. Olha como a bola não saiu. E era escanteio mesmo. O assistente errou. O Kleber Abadio prestigiou seu assistente e errou também, né? Aí o Jean. O assistente número dois lá é o Marinaldo Silvério. Ricardinho. Continua 0-0 o São Paulo, 0-0 o Santos. Só um gol na noite. O Figueirense ganhando do Atlético Paranaense. Lá em Florianópolis, 1 a 0. O Figueirense está na décima-sexta colocação. O Atlético Paranaense é o décimo primeiro. Vai levando o abandonado. Luiz Fabiano tentou meter essa bola para o Simplício. Paulo Almeida. Descebe, Léo. Robinho. Taca a bola, Robinho. Transfere toda a jogada lá para a direita com o Elano. Recebeu. Cortou. Pé esquerdo, Rogério. Ofendeu o Rogério Senna ali em dois tempos. Uma bola que não foi forte, mas foi perigosa. E vem o Santos de novo. Taca a bola o Léo. Alberto ajeitou para o Diego. Chega Maurinho. Maurinho agora foi desarmado pelo Jorginho Paulista. Recuperação do time do Santos. Alberto. Diego. Levantou para o Alberto. Jorginho Paulista. Atira. E a bola é do Santos. Paulo Almeida. Mandou para o Renato. 31. Renato. Olha, olha, olha e rola para o Léo. Ali pelo meio, Léo. Renato. Chega na bola de novo, Maurinho. Santos com a posse de bola. Torcida do São Paulo. Bota a pressão. Elano. Maurinho. Levantamento para o Robinho. Matou. Tentou escapar. Desarmado pelo Gabriel. Ainda o Léo. É só o Santos que fica com a bola, hein? Olha o Léo. Tem o Robinho ali perto dele. Devolveu para o Léo. O lance é bom. Renato. Para o Robinho. Amélie tira dali. Saiu do sufoco lá o São Paulo. Saiu. Não, ainda não. O Santos está com a bola de novo. É incrível. Olha o Léo. 32 minutos. Continua 0x0. Vasco e Flamengo. 0x0. Curitiba e Grêmio. Inter e Goiás. Gama e Juventude. Bahia e Ponte Preta. Figueirense está ganhando o Atlético Paranaense. 1x0. Você estava revendo ali o lance. Aí o Oswaldo Oliveira. Bola do Léo. Esse é o Diego. Está esperando a definição do Maurinho lá pela direita. Meteu a bola para o Maurinho. Seu ala. E o Robinho está ali perto dele agora. Kaká tocou. Jorginho Paulista. Saída do São Paulo. Fazia tempo que o São Paulo não chegava no campo de ataque. E não vai chegar. A torcida do São Paulo já começa a ficar preocupada. Robinho. O Atlético Paranaense empatou. Gol do Adriano. Figueirense 1. Atlético Paranaense 1. Lá em Florianópolis. Aí o Robinho. Diego. O Robinho está entrando. A bola é para ele. O lance é bom. A bola saiu. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. A maior opção de jogos da televisão. Agora com preços promocionais. Ligue para a sua operadora. Maurício Noriega. São Paulo não consegue ficar com a bola, Noriega. Não consegue jogar. E quando joga, joga errado. A marcação do Santos na saída de bola continua eficiente. O time adiantou seu posicionamento em campo. Um jogador fundamental para o São Paulo. Não consegue jogar. Que é o Kaká. Vigiado que é pelo Paulo Almeida. Durante todo o campo. E fica difícil para a equipe da casa. Para o mandante do São Paulo conseguir sair desse sufoco que é imposto pelo Santos. E essa marcação do Paulo Almeida em cima do Kaká está irritando o meio do São Paulo. Que inclusive já chegou a trocar umas gentilezas com o volante do Santos. Observações lá do Elias Awad que está ali na beira do campo. Essa bola é para o Léo. Chegou a tempo? Não. Agora parece que a bola saiu. Rogério com ela. Caiu o goleiro e capitão do time do São Paulo. Rogério Senni. Os Fabiano foi desarmado lá. Estava querendo falta. Diego. Só dá o Santos na posse de bola aqui no Morumbi. No clássico São Paulo e Santos. Paulo Almeida. Maurinho de novo. É sempre a opção ali do meio de campo do Santos. O Ala. Maurinho. Acertou o corpo do Jorginho Paulista. Caiu o Maurinho. Elano. Colocou para dentro. Fácil para o Rogério Senni. No ano passado o Santos foi o décimo quinto colocado. O São Paulo ficou em sétimo. Essa jogada do Rogério agora ilustra a dificuldade que o São Paulo tem. Rogério pega a bola, dá um chutão para frente. São Paulo não tem saída de bola. É presa fácil da marcação do time do Santos. E agora ele marcou falta do Amélie. São Paulo reclama. A torcida do São Paulo reclama. Vamos ver aqui o lance. O Amélie foi na bola. Foi exclusivamente na bola ali. Não teve carrinho, não teve nada. Acho que o Kleber agora errou na interpretação. O árbitro. Vamos ver de novo. De repente por um outro ângulo. Não, foi na bola. Jogada limpa. Desarme limpo. Olha o Rogério orientando ali. A formação da parede ali. 36 minutos do primeiro tempo. Nada de gols aqui no Morumbi. Olha o Diego tomando ali a sua água. Não pode bater direto, hein? Kleber Abad está levantando o braço esquerdo. Não pode bater direto. Bola golada. Elano Rogério não segurou. Olha o Renato ali dentro. Bate para o gol. E a bola vai embora. Mais uma chance desperdiçada pelo Santos. Você está vendo como é que foi aí, ó. O Elano bateu. O Rogério defendeu. Aí chegou o Renato. Dominou. E quis bater para o gol, né? Errou. 37 minutos. O Ciclo do São Paulo agora tenta dar uma força para o time. Tenta dar moral para o time. Está inferiorizado no jogo. No placar não, né? Mas no jogo, na posse de bola. Olha o Maurinho. Jogou na bola o Renato. Alberto ali pelo meio. Tocou na bola o Jean. Se deixasse passar, o Rogério ficaria com ela. Paula Almeida. Aí o Léo. Robinho. Desarmado pelo Gabriel. São Paulo conseguiu desarmar. Pelo menos. Agora vai ter que jogar, né? E está difícil para o Gabriel, ó. Olha a dificuldade. E ele marcou a falta ali. Vamos ver aqui no detalhe. Ele acabou marcando a falta no Gabriel. Num lance esquisito ali. Não sei se teve falta, não. E o Gabriel sozinho brigando contra a marcação de três jogadores do Santos. Outro exemplo do que acontece na partida, né, João? Verdade. Vasco faz 1x0 no Flamengo. Gol de Ramon. Caiu ali o Paulo Almeida. Sofreu a falta. O Goiás faz 1x0 no Internacional. Esse jogo é lá no Beira Rio. Você estava revendo ali que realmente teve a falta do Paulo Almeida. 39. Aos poucos os gols vão aparecendo. Vasco 1, Flamengo 0. Goiás 1, Internacional 0. Figueirense e Atlético Paranaense 1x1. De resto... 0x0. Tem bola para o Maurinho. Vai colocar essa bola na área. Tira Jean. Paulo Almeida. Maurinho. Voltou para ele. Maurinho. Foi para a área. Adiantou. Tirou Jean. Logo mais às 10h30 no Sport TV. O Sport TV News. Com toda a repercussão da rodada do Brasileirão. Olha que bola para o Robinho. Recebeu. Cortou o Jean. Levantou. Tem sobra. Pega Rogério. Chegou batendo o Renato ali da entrada da área. E o Santos está com a bola de novo. Paulo Almeida. Vem o Léo. 40 minutos. Robinho. Colocou na frente para o Léo. São Paulo tem um Ricardinho no meio de campo. Noriega. Que teoricamente seria em tese. Seria o homem para pegar a bola. Dominar. Espera um pouco. Vamos jogar? Vamos. Mas ele não está conseguindo ficar com a posse de bola não. Ricardinho. E olha que ele tem espaço para fazer. Ricardinho está jogando solto. A imagem deixa claro isso. Quem está acompanhando o jogo em casa do assinante já percebeu. O que ele faz agora. Que ele tem espaço e a bola nos pés. Fez o passe para o Simplício. Simplício mandou essa bola para o Reinaldo. O Reinaldo também fazia tempo que não tocava na bola. Foi para dentro o Reinaldo. Chegou bem. Travado o escanteio. E o Kleber Abad ficou até na dúvida. Olhou para o assistente para ver se dava escanteio ou tiro de meta. A gente está revendo aqui o lance. A bola teria resvalado ainda no Reinaldo. Você está vendo aí. Está confirmado o escanteio para o São Paulo. Vai bater o Simplício. 41 do primeiro tempo. No detalhe aí o Reinaldo. Simplício bateu. Subiu o Jean. Mas subiu mais do que ele o Alex. Saiu não. Sai jogando ali o André com o Renato. Primeiro tempo sem gols aqui no Morumbi. Mas com domínio total do Santos. Vai o Renato. Diego. Chegou fazendo falta o Kaká. E o Santos bateu rápido. Está na bola o Maurinho. Rolou para o Diego. Maldonado marcando. Jean também está por ali. E o Diego, Jorginho e o Paulista. Paulo Almeida. Vamos ver qual é do Maurinho. Optou pelo Renato aqui no meio. Chegou o Léo. Colocou na frente para o Alberto. Tiro de meta para o São Paulo. 42. Vasco vai vencendo o Flamengo. 1 a 0. Gol do Ramon. São Paulo não vence o Santos há seis anos em campeonatos brasileiros. A última vitória foi em 96 aqui no Morumbi. 2 a 1. Olha o Diego. Marcado pelo Maldonado. Desarmado pelo Maldonado. Chegando aí para fazer a reposição o Léo. Colocou lá para o Robinho. Saiu a bola. Ele está dando tiro de meta. Esse assistente que você viu aí é o Marinaldo Silvério. E a gente está vendo aqui o lance. Tiro de meta. Agora está correta a marcação do Kleber Abad. Vai bater o Rogério. 0 a 0 aqui no Morumbi. Vamos para o final do primeiro tempo. Simplício. Tropeçou na bola o Simplício. Renato. Ainda o Renato. Escapou do primeiro. Rolou para o Alberto. Foi travado. Pegou o Rogério. Outra chegada do Santos. Olha o lance do Renato. Escapou do Amélie. Rolou para o Alberto. Aí foi travado pelo Jorginho Paulista. E pela cara do Oswaldo Oliveira vai ter bronca no intervalo. O Gabriel está atrapalhado ali. Agora sofreu falta o Gabriel. Tiro de São Paulo parece assustado nesse primeiro tempo, hein, Noriega? Não conseguiu jogar. Proposta do Santos, que não teve nenhuma novidade com relação às outras partidas. É o mesmo Santos. A mesma equipe. A mesma tática de todos os jogos. E São Paulo simplesmente não conseguiu jogar. Bate boca forte agora entre Gabriel e Reinaldo do São Paulo. Você viu aí que o Bahia fez 1x0 na Ponte Preta. Gol do Robson. Bahia que está na 21ª colocação. A Ponte Preta é a 8ª colocada. 1x0 para o Bahia, portanto, lá na Fonte Nova. Reinaldo. Está impedido. Carlos Donizete Pianoschi marcou o impedimento do Luiz Fabiano. Vamos ver se estava? Estava. Onde a Cresce? Você viu que foi bem marcado o impedimento ali pelo Pianoschi. O Fabiano estava adiantado. Vamos a 46, então. Chegando o Léo. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Morumbi. O esperado clássico de São Paulo e Santos. Ele marca uma falta do Gabriel. Está aí o lance. Veja por outro ângulo. Falta do Gabriel. No Léo. E o Diego vai bater. Rogério vai colocar pelo menos 2 ali na barreira. O André Luiz está lá dentro. Colocou 2 exatamente. Diego para bater. Finalzinho de primeiro tempo. Diego colocou. Tirou a Melly. Era o Cacá que estava lá tirando como zagueiro. Esse é o Maurinho. Volta para ele. Terminou. Termina o primeiro tempo aqui no Morumbi. Zero São Paulo. Zero Santos. Vamos lá para o gramado com Elias Awad. Figueirense vai empatando com o Atlético Paranaense. 1 a 1. O Goiás vai ganhando do Internacional lá no Beira Rio. 1 a 0. O Bahia vai vencendo a Ponte Preta em Salvador. 1 a 0. Os demais jogos 0 a 0. Confirmando o Vasco Flamengo está 1 a 1. O gol do Flamengo foi do Iranildo. Empatando o jogo lá no Maracanã. Tudo pronto. Kleber Abad vai apitar. Você está vendo aí o Diego e o Alberto. Aí o árbitro Kleber Abad. Ele é de São Paulo. O quarto árbitro faz sinal de positivo para ele. Está tudo bem. Ele está pitando e está começando o segundo tempo. 0 a 0 São Paulo e Santos. Quem está gostando desse 0 a 0 é o São Caetano, né? Que é o líder. São Caetano que pega o Atlético Mineiro amanhã. Lá em Belo Horizonte. Rogério. Olha, ficou a dúvida se o Rogério tirou. Essa bola ali já estava fora da área, hein? Percebi aqui que o assistente, o Pia Noscu, o Carlos José, ficou parado assim, tipo, será? Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha, cima da linha. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Vasco, o gol do Ramon. Está 1 a 1 lá, o Vasco fez 1 a 0 com o Ramon. Daqui a pouquinho nós vamos ver o gol com a narração do João Guilherme. Escapou bem o Diego. E agora derrubado. E vai sair o primeiro cartão da noite. É para o Maldonado, né? Cartão para o Maldonado. Terceiro dele, viu? Não disputa a próxima partida. São Paulo vai pegar o Guarani domingo lá em Campinas. Então o Maldonado está fora. Está aí o lance. Está aí o Maldonado no detalhe. Primeiro cartão do jogo. Santos bateu rápido. Chega na bola o Léo. Tirou a Maldonado. André Luiz. Santos está inteirinho no ataque. Ou além da linha do meio campo, né? Jorginho Paulista só acompanhou. Vamos ver o gol do Vasco então. Quando fazia 1 a... Esse é o gol do Vasco. O Flamengo empatou. Daqui a pouco vai ser... Você vai ver o gol de empate do Flamengo lá no Maracanã. Rogério. De primeira. Coloca na frente lá buscando o Reinaldo. Subiu muito para colocar essa bola para fora o Alex. O Cacá fez ali o arremesso para o Reinaldo. Jorginho Paulista. Maurinho desarmou. E o Elano sai com ela. Passou para o Renato. O Renato passou da linha da bola. Simplício. Bola para o Gabriel. O Cícero de São Paulo pede um time com outra atitude para o segundo tempo. Vamos ver. Simplício. Ricardinho. Está chegando o Jorginho Paulista. São dois minutos e quarenta do segundo tempo aqui no Morumbi. Reinaldo. Clareou. Bateu na zaga, hein? E se bateu no braço não tem nem como marcar nada. Porque com essa violência da bola... Renato. Elano. De primeira. Lança bom para o Maurinho. Chegou o Jean. O Jean chegou fazendo a cobertura, mas quando tentou sair com a bola, tocou errado nela. Veja aí, ó. Maurinho levantou. Bola perigosa. O Robinho decolou lá e não pegou nada. Diego. Paulo Almeida. Renato. Desarmado ali o Renato pelo Simplício. Roubada de bola aí do Simplício. Domina. Aí o Reinaldo. Lá no meio para o Ricardinho. O Gabriel está aparecendo na direita. Bola jogada para ele. Deixou com o Kaká. Volta a bola para o Gabriel. Maldonado. Maldonado que já disse o Elias Awad. Não joga domingo em Campinas contra o Guarani. E o São Paulo volta para o seu campo, ó. Santos marcou bem, ó. É sintomático. Marcou bem, o time tem que recuar. Jorginho Paulista. Chega na bola, Maurinho. Vamos ver o gol do Flamengo. O Flamengo empatou lá no Maracanã. João Gui... Está aí, portanto, o Iranildo. Vasco 1, o Flamengo 1. O Flamengo empatou ainda no primeiro tempo, né? Agora eles estão jogando já pelo segundo tempo lá no Maracanã. Elano. Escapou até da falta ali o Elano. Renato. Mete na esquerda para o Léo. Ou pelo meio ali, né? Pelo lado esquerdo. Está chegando o André Luiz. Quis bater para o gol e errou. Premiere Esportes do Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. Alex. Subiu o Jean. Maurinho na bola. Renato de primeira. Paulo Almeida. Léo. Deixou com o André. Agora o Alex. Logo mais às 10h30 no Sport TV News. Tudo da godada da noite do Campeonato Brasileiro. Todos os gols. Levantou. Gabriel. O Robinho está ali, olha. O Alberto também está chegando. E aí ele coloca essa bola para fora. Alberto. virou o Rogério. O Rogério. O Rogério bateu no travessão. Que jogada do Alberto. Uma jogada simples. Ia, mas quase que saiu o gol do Santos. Maurício Noriega, seis minutos do segundo tempo e essa bola do Alberto aí no travessão. O jogo não mudou nada. São Paulo que se esperava uma postura diferente, trabalhando aquela bola de saída no meio campo. Nada. É o mesmo jogo da segunda etapa. Um prolongamento daquele sufoco santista. Jean tocando para o Ricardinho. Volta para o Jean. São Paulo tem o Guarani Domingo em Campinas. O Rogério. Não pode vacilar ali. Amélie. E o Santos sábado tem a portuguesa na Vila Belmiro. Aí o Maurinho. Alex. André Luiz. Rolando a bola para o Léo. Sete minutos do segundo tempo aqui no Morumbi. Aí o Léo. Gabriel só protegeu ali. Não teve falta. Nada. Lateral para o São Paulo. Simplício. Lançamento para o Kaká. Desviou para o Luiz Fabiano. Tira dali o Alex. E a posição do São Paulo. Kaká. Vem puxando aqui pelo meio. Falta do André. E cartão para ele. Primeiro cartão para o time do Santos. Aí o André Luiz. São Paulo tomou um com o Maldonado. Nesse lance aí que você está acompanhando. E agora o André Luiz. Ficou bravo. O Ricardinho ajeitou lá. Simplício está por ali. Não tem barreira. Não tem barreira. Vamos ver. O Ricardinho vai bater direto pelo Jeitão ali. Direto. Júlio Sérgio. Sai jogando com o Ganato. Esse é o Gobinho. Vai colocar essa bola lá no meio. Simplício. Gabriel. Pressionado pelo Léo. Sai bem o Gabriel. Simplício. Sofre a falta do Gobinho. Olha o Goiás. 2 a 0 no Internacional. Lá no Beira Rio. O Goiás que é o antepenúltimo colocado. Evair. Experiente Evair. Fazendo 2 a 0 lá para o Goiás. Escapando o Kaká. Chegou bem na área. Rolou. Tirou de lá o Léo. Sai jogando o Baurinho. Deixa com o Elano. 0 São Paulo. 0 Santos. Olha o Elano fazendo ali a aproximação. O Alberto estava buscando espaço. Maurinho. Levantou. Amélie. Chegou Diego. Melhor para o Simplício. O Simplício do São Paulo tenta empurrar o Jimmy. Olha a roubada do bola do Alex. O Alex. O Sagueirão do Santos roubou legal ali. O Robinho. Chegou. Tocou para o Alberto. Tentou devolver. Cortou Jean. Ricardinho. Agora 0 no Morumbi. Simplício tocou para o Kaká. Recebeu. Invadiu. Saiu do goleiro. Pênalti. 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 E tem cartão para o goleiro Júlio Sérgio. Kaká sofre o pênalti aos 10 minutos do segundo tempo do Morumbi. Olha a bola enfiada pelo Simplício. E o Kaká apareceu ali na cara do goleiro. E um pênalti indiscutível. Foi a segunda jogada bem feita pelo São Paulo na partida. A primeira Jota. Com 1 minuto e 49. Uma bola enfiada para o Luiz Fabiano. Que o Júlio Sérgio no primeiro tempo saiu bem. Agora. O Simplício enfiou essa bola para o Kaká. O Kaká que não fez nada o jogo inteiro. Na primeira oportunidade que teve. Limpou bem o goleiro do Santos. Vai para o pênalti. Não dá para saber se vai sair o gol ou não. Mas o Santos aí pode estar tomando o castigo. De novo. E um time que domina. Cria N oportunidades. Não consegue fazer o gol. Olha o São Paulo aí. Com a grande oportunidade de fazer 1 a 0. Depois de tanta pressão sofrida. De tanto sufoco. São Paulo tem aí com o Luiz Fabiano. E o goleiro Júlio Sérgio abrindo os braços lá. Saltitando. 0 a 0 no Morumbi. 11 minutos do segundo tempo. Kleber Abad apitou. Luiz Fabiano bateu. Gol do São Paulo. Luiz Fabiano. 11 minutos do segundo tempo no Morumbi. Torcida do São Paulo desafoga. Sai do sufoco a torcida do São Paulo. Com esse gol do Luiz Fabiano. 1 para o São Paulo. 0 para o Santos. O Leão. Antes do segundo tempo começar. Disse ao Elia Zawad. Jota. Que o Santos merecia a melhor sorte no primeiro tempo. Isso não existe no futebol. Sorte. Azar. Não caiu um helicóptero. Dentro de campo. E atrapalhou o Santos. O Santos criou. E não fez. Faltou competência. Toma o castigo agora. E a comemoração exagerada do Luiz Fabiano. Que fez o décimo dele no Brasileiro. Valeu ao atacante do São Paulo. Um cartão amarelo. E o amarelo que o Júlio Sérgio levou. É o terceiro. Não pega a portuguesa no sábado. 1 a 0 para o São Paulo. Aqui no Morumbi. Futebol é assim né. Olha o Gobinho. Marcado por dois. Tomaram a bola do Gobinho lá. Cacá escapou. Tá com moral agora o Cacá depois do lance. Sofrendo o pênalti. Vai ali pelo meio. Olhou e enfiou para o Reinaldo. Bateu para o gol. Gol. Reinaldo para o São Paulo. Aos 13 do segundo tempo. Em dois minutos o São Paulo faz 2 a 0. Agora foi o Reinaldo. Cacá fez duas jogadas na partida Jota. São Paulo está ganhando por 2 a 0. Crack é isso. Fez nada o primeiro tempo. Está definindo o jogo em dois minutos. Em duas jogadas. Elias Alati. Olha o décimo do Reinaldo. No campeonato brasileiro. E o Cacá comemorou de uma forma impressionante. Parecia que estava engasgado. Renato está chegando aí. Mordido agora o jovem. Tímido Santos. Tomando dois gols em dois minutos. Acabou o Léo. E a torcida do São Paulo não poderia ser de outra forma. Está endiabrado aqui. Subiu o Jean. A torcida do Santos calada. Assimilando o golpe. Está aí o Léo. Primeiro gol do Luiz Fabiano. Aos 11. Segundo do Reinaldo. Aos 13 minutos desse segundo tempo. Premiere Esportes no campeonato brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Está impedido ali. Certo estava chegando. Mas já estava marcado o impedimento ali do Elano. E veja que não estava. E quando a bola parte ele não estava. Mas aí. O Donizete Pianoschi. O Carlos Donizete Pianoschi marcou. 10 a 0 para o São Paulo. O torcedor do São Paulo aqui no Morumbi. Está comemorando. Como se fosse aí uma passagem para a final. Porque no primeiro tempo esse torcedor do São Paulo sofreu muito. Com a pressão do Santos. Olha aí. Não é para menos. Bota para fora agora o torcedor do São Paulo. Tem falta ali. E esse resultado em termos de classificação é importantíssimo para o São Paulo. Já fez dois jogos a mais que o Santos. É. São Paulo ganhando aqui. Vai pular para 34 pontos. São Caetano e Santos tem 32. São Caetano joga amanhã com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Elano. Chegou. Foi para dentro. Caiu sozinho Elano. Reinaldo. Ricardinho para Reinaldo. Luiz Fabiano estava se mexendo lá na frente. Completamente impedido. Figueirense 2. Atlético Paranaense 1. Paulo Sérgio fez o segundo gol do Figueirense. Você viu ali na câmera do impedimento. O Luiz Fabiano nem foi no lance. Sabia que estava completamente impedido. Estava mesmo. Veio o Santos aí com o Robinho. De longe ele bate. Rogério só acompanhou. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser. A cerveja que sempre vai bem. Agora ainda melhor. Linha Zalade. Vai mexer o Santos. Daqui a pouquinho vai sair 4. Maurinho. E vai entrar o 17 de roda. Primeira mexida daqui a pouco do técnico Emerson Leão. Gabriel sofre a falta ali. Você está vendo aí o lance. Chegou Paulo Almeida. O Alberto chegou depois. E aí o número 4 na placa ali. Com o 17 do Robert. Saindo o Maurinho. Como já informou Elias Zalade. Aí o Robert. São Paulo tem a cobrança de falta. Bateu rápido o Ricardinho lá para o Gabriel. São Paulo 2 a 0. Simplício. Ricardinho. Logada de habilidade ali do Ricardinho. Simplício. Jorginho Paulista com o Kaká. Paulo Almeida chegou com tudo. Kaká se assustou. Foi para o chão o Kaká. E aí o vermelho. Está expulso o Paulo Almeida. Com 18 minutos do segundo tempo. Está expulso o número 5 do Santos. O capitão do time do Santos. E aí a confusão agora. Kaká está no chão. O goleiro chega lá. O Júlio Sérgio chega. Afastando ali o Paulo Almeida. O Kleber Abadis certamente viu. Porque no primeiro lance não houve nada. Vamos ver aqui. Foi aí. Veja o ato estava ali a 3 metros da jogada. Ele não pode ter visto o fantasma. Não sei. Noriega. Não está claro né. O que houve ali. O lance era do árbitro Jota. Ele estava em cima. Temos que respeitar essa decisão dele. Estão vendo de novo aí. Está um pouco longe. Parece que há um movimento aí. Do Paulo Almeida. Tentando dar uma espécie de tapa. Uma cotovelada no Kaká. Agora essa expulsão prejudica ainda mais. O time do Santos. E vai atrapalhar a mudança tática que o Leão fez. Entrando o Robert no lugar do Maurinho. Colocando o Elano. Recuando o Elano para jogar de lateral. Vamos ver como é que esse jovem time do Santos vai reagir agora. Está saindo aí o Paulo Almeida. Capitão do Santos. Até então né. Capitão do Santos. Santos com 10. A partir dos 19 minutos agora do segundo tempo. E aí o Ricardinho para bater a falta. Expulsão feita pelo árbitro Kleber Abad. Esperando só que o Kaká está aí ó. No detalhe. Ricardinho para bater. Daqui a pouco vamos ver o primeiro gol do Goiás. Lá no Beira Rio. Em cima do Internacional. Goiás está conseguindo lá. Um bom resultado. 2 a 0. Olha o Reinaldo. Defendeu o Júlio Sérgio. Chega na bola Gabriel. Ricardinho. São Paulo se entusiasmou. Maldonado. Ricardinho colocou para dentro. Escanteio. Escanteio para o São Paulo. Veja a bola do Ricardinho metida para o Simplício. O Reinaldo finalizando. E o Júlio Sérgio fazendo uma defesa importante. Ricardinho bateu fechado. Ela bateu na trave. E agora tem falta ali do Simplício. Vamos ver o gol do Goiás. Nagação do Jader Rocha. Olha o Roberto colocando na área. Tirou o Jean. Você viu o primeiro gol do Goiás aí. Já está 2 a 0 para o Goiás lá no Beira Rio. Aí do Roberto. Amélie se atrapalhou. Tirou o Jorginho Paulista da área. A bola explodiu ali no Maldonado. Reinaldo. 21 minutos do segundo tempo. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem ou você não tem. Todos os gols da noite. Você vai ver logo mais no Sport TV News. Que começa às 10h30. Terminando a godada do Catarato Brasileiro. O Sport TV News. Com os gols da noite. A repercussão da godada. Ricardinho. Reinaldo. Jorginho Paulista. Maldonado. Ricardinho. Atlético Paranaense empata. 2 a 2. Kleber. Kleber estava parado nos 10 pontos. Vai para 11. Agora empata lá em Florianópolis. 10 gols também. Tem Luiz Fabiano. E tem também o Reinaldo. Tem os gols da noite aqui no Morumbi. Reinaldo. Elano chegou fazendo falta. E a coisa se inverte agora no segundo tempo. Né Noriega? Agora é o São Paulo que está com a bola. E o Santos correndo atrás. É. O São Paulo faz agora. Jota. O que não fez durante toda a primeira etapa. Tem muito espaço. O time do Santos está desarticulado. até se encontrar de novo em campo. Vai demorar algum tempo. São Paulo pode aproveitar. Se tiver qualidade no toque de bola. Rapidez e objetividade para matar o jogo. Kaká. Levantou para o Simplício. Levantou mal. Chega na bola agora aberta. Santos com 10. O Paulo Almeida foi expulso. 4 minutos atrás. Olha o Kaká chegando. Bateu para o gol. E é gol. Mas assustou. Vamos ver o segundo gol do Goiás. Evair fez o segundo. Vamos lá. Jader Rocha. Eu repito. O Goiás é o antepenúltimo colocado. Olha que resultado está conseguindo o Goiás lá em Porto Alegre. Chegou o Kaká. Caiu. Aqui disse que não. E vai mostrar cartão para o Kaká. Eu acho que ele vai mostrar cartão para o Kaká. Ou se vai. Olha lá. Esperou o Kaká se levantar. Amarelo para ele. A gente está revendo aqui o lance Noriega. Elano e Kaká. Kaká foi puxado fora da área. Aí, olha. Estava fora da área. Aí caiu dentro da área. Mas errou o árbitro que deveria ter marcado a falta, né, Jota? Falta do Elano no Kaká fora da área. E além do Maldonado, o Kaká também não vai enfrentar o Guarani. O Guarani está gostando, né? O Guarani que pega o Palmeiras amanhã. Vai pegar o São Paulo domingo. Sem o Kaká e sem o Maldonado. Alberto. Lateral. Não. O Guarani está dando para lá. Está dando bola para o São Paulo. O Santos não está entendendo. O Leão fica bravo aí. São Paulo. São Paulo 2 a 0. São Paulo marcou nesse segundo tempo aos 11 minutos e aos 13 minutos. Amélie. Gabriel. O Robert está só cercando. O Gabriel tentou escapar. No Maracanã continua Vasco 1. Flamengo 1. Marte parou ali. Marcou falta do Renato. Veja o lance aí. Falta do Renato, Dom Luiz Fabiano. Diego. Figueirense. Terceiro gol. Segundo do Thiago Gentil. Figueirense 3. Atlético Paranaense 2. Está chegando o Leão. Ainda o Leão. Para o Robert de primeira. Gol! Gol! Golaço! Golaço do Robert. 25 do segundo tempo. De primeira. Que precisão! O Santos diminui no Barambi. São Paulo 2. Santos 1. O time do São Paulo ficou olhando o Santos jogar, né Jota? O Santos desceu com tranquilidade. Com espaço. Mesmo com um jogador a menos. Marcação ali. Esperando para ver o que acontecia. Aconteceu esse gol maravilhoso do Robert. E o jogo vai ficar ainda melhor. Santos está no jogo de novo. Olha aí, ó. O Gabriel falhou. E o Leão vai embora. Foi para cima. Caiu. E agora vem cartão para o Amélia Vermelho. Vermelho para o Amélia. Está expulso o zagueiro do São Paulo. Está expulso. Olha o lance aí o Leão. Leão deu um toque. O Amélia chegou por baixo. E agora os dois times ficam com 10. De novo para você o lance do Leão. E o médico do Santos, o massagista. Está todo mundo sendo chamado aí rapidamente para atender o Leão. E aí o Amélia. Agora 10 contra 10, Noriega. Melhor para o Santos. O time de São Paulo vai ter problemas para se recuperar agora. O Amélia vai pagar um pato aí perante o público por essa expulsão que não é dele, Jota. Quem tem que ser criticado pelo lance é o Gabriel. E falhou duas vezes na marcação. No primeiro gol do Santos, o Robert. E agora de novo. O jogador que tem muita preocupação ofensiva, marca mal, fez uma partida ruim na primeira etapa. E agora está comprometendo a marcação do time do São Paulo na segunda etapa. E o Leão coloca os reservas no aquecimento. Premier esportes no campeonato brasileiro. Pênalti ATF. Flexível como o seu pé. Você está vendo aí o Leão. O Leão sendo atendido fora de campo. É a terceira ou a quarta expulsão do Amélia, né? Jogando pelo São Paulo. Daqui a pouco o Júlio Santos vai para o jogo. Você está vendo o Oswaldo Oliveira ali. Conversando com o Júlio Santos. O Santos está de novo no jogo, hein? Paysandu faz 1x0 no Paraná. Gol do balão. Gol do balão. Olha o levantamento do Diego. Rogério. Paysandu é outro que está mal. É o penúltimo colocado. Os últimos colocados estão ganhando. Paysandu e o Alas. Palmeiras joga amanhã. Taká caiu sozinho. Se recupera. E agora sofre a falta. Falta do Elano. Veja aí como foi. E o ato chegou rápido ali, né? Para evitar tumulto maior. Logo mais às 10h30, o Sport TV News. Para você saber tudo o que aconteceu na rodada do Brasileirão nesta noite de quarta-feira. Rodada que até agora é ainda mais trágica. Se é possível a situação ficar pior para o Palmeiras, Jota. Está terrível para o Palmeiras porque o Vasco está pontuando. O Goiás está pontuando. O Paysandu está pontuando. Simples. E o Bahia também. E o Bahia também. Maldonado. Vem a bola para o Rogério. São Paulo 2, Santos 1. E os dois times com 10 agora, hein? Maldonado seguiu o tomozelo. Aí o Oswaldo chamou o Júlio Santos. Deixou ele ali do lado, né? Mas o Maldonado fez um sinal de positivo. O Oswaldo preferiu esperar um pouquinho para alterar. Bom, e consequentemente, né, Elias? Se o São Paulo não teria já Maldonado e Kaká contra o Guarani, não terá também o Amé ali, evidentemente. É, e também está pendurado. Quer dizer, se quando voltar a tomar um amarelinho, fica fora da próxima. Aí o Robert. O Cílio Santos ainda acredita. Está 2 a 1. E temos... Olha, tem muito jogo, hein? 30. 30 minutos. Tem jogo. Alex. Júlio Sérgio, que não vai pegar a portuguesa. Sábado na Vila. Diego. Coloca na frente para o Robert. Fez um golaço aqui. Caiu o Robert. Tem dois para escapar. Escapou. E o Rogério pegou. Amanhã no Premier. Palmeiras e Guarani. Batafogo e Vitória. Atlético Mineiro e São Caetano. São as atrações do Premier Esportes Brasileirão. Vila Esportes Brasileirão nesta quinta-feira. A partir das oito da noite. Diego. É 10 contra 10, hein? São Paulo teve o Amélie expulso. E o Santos, o Paulo Almeida. Robinho. Robert. Ainda o Robert. Fechou com o Elano. Câmera lenta agora. O jogo está em ritmo de treino aqui. Desarmado o Robert pelo Kaká. Lateral para o Santos. São Paulo ganhando. Já dissemos aqui. Vai a 34 pontos. Ultrapassaria Santos e São Caetano. Mas o São Caetano joga amanhã lá em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro. Poderia reconquistar a liderança. Olha o Robert por ali. Alberto está acompanhando de perto. Tirou o Maldonado. Chega na bola, Ganato. Está caído o Simplício. Robinho. Bola para o Léo. O lance é bom. A chegada é boa. E ele marcou o pênalti. Pênalti do Kaká do Léo. Bleder Abad está marcando o pênalti contra o São Paulo. Rogério Senna está reclamando. Estamos acompanhando aqui. Kaká foi por baixo. Alguma dúvida, Noriega? Nenhuma. E por que setor aconteceu a jogada, Jota? Lá do direito da defesa do São Paulo. De novo. O Kaká tem que sair para fazer a cobertura. É expulso agora o Kaká. Já tinha cartão amarelo. Teve que fazer a cobertura do setor do Gabriel. São Paulo vai complicando um jogo que ele tinha muito fácil. Caiu o Kaká. Fazendo um sinal até pedindo desculpas ali para a torcida do São Paulo. E o Simplício continua no chão, hein? Ó, Luiz Fabiano está ali indignado porque o hábito nem dá bola para o Simplício. A gente está revendo aqui o lance. Foi aí que o Simplício levou a pior, ó. E foi um choque involuntário ali. Nem falta, houve no lance. Agora o atendimento aí ao Fábio Simplício. E o Santos com a bola para fazer dois a dois. O Kaká está indo embora. O Kaká vai se encontrar com o Amélie lá no vestiário. O Paulo Almeida já foi. São Paulo com nove. Agora o Santos com dez. E o Rogério conversando aí com o Oswaldo Oliveira. Acho que para tentar dar uma arrumada lá, né? O Júlio Batista ficou só no aquecimento, né, Inês? É, por enquanto sim, viu? Vamos ver agora o que é que acontece com o Fábio Simplício. Para ver se o Oswaldo vai ou não colocar o zagueiro. Volante que agora está colocando o colete. Vamos ver, não, vai para o jogo. O Oswaldo falou, agora você vai. Agora é a sua vez, hein? E ó, pela sinalização, é para a marcação mesmo. Número 13, portanto, o Júlio Batista daqui a pouco no time do São Paulo. E o Santos vai bater o pênalti. Está demorando. Saiu o Fabiano, né? O Fabiano. Bom, o jogo já tem aí pelo menos uns três minutos de paralisação. O Diego vai bater o pênalti. O Rogério estava ali. Kleber está pedindo para o Rogério ir para o gol. O Reinaldo também vai lá, pede para o Rogério ir para o gol. E o Diego vai bater. E aí você está vendo a alteração já informada pelo Elias Awad. Júlio Batista vai para o jogo. Saindo o Luiz Fabiano. O Júlio Santos está prontinho, só esperando a sinalização para entrar no gramado. Vai com a 13. Perdão, perdão, Elias. Júlio Santos, perdão. Estava apontando o Júlio Batista aqui. Vai bater o Diego. Aí o Luiz Fabiano saindo. Esperança para a torcida do Santos aqui no Borambita. 2 a 1 para o São Paulo. Vamos para 35 minutos do segundo tempo. Vai apitar o Kleber Abad. É o 10 do Santos para bater. O árbitro já apitou. Já autorizou. Pé direito. Defendeu o Rogério. O assistente está dizendo que o Rogério se adiantou. O Carlos Donizete Pia Mosk levantou a bandeira e acusou ali que o Rogério se adiantou. O Kleber vai mandar voltar. Vamos ver aqui. E como, né? E como? Não tem o que reclamar, né? A orientação da FIFA é muito clara. O jogador pode se movimentar, o goleiro pode se movimentar em cima da linha. E o que o Rogério está fazendo tem que ser expulso. Não pode fazer isso, Rogério. Assintosamente, quase tentando, talvez, agredir. Agredir não, Rogério não é disso. Mas esse tipo de reclamação ele não pode fazer. Vai tomar cartão não. O Kleber Abad está sendo muito paciente com o Rogério, hein? Está certo o Noriega, hein? Olha o Leão, olha onde está. Se deixar ele vai para o gol. É, o Leão está dentro do campo. Olha, o assistente, nós vimos bem aqui. Quando o Rogério defendeu, ele levantou o Carlos Donizete Pianoschi. Você vai ver aí, ó. Depois, ele abaixou e levantou de novo. Quer dizer, ele ficou meio, né? Será que eu assumo? Será que eu não assumo? Depois ele levantou de novo e aí o árbitro atendeu o Pianoschi. E o Rogério deu seguramente quatro passos, amigo. Ele foi quase próximo à risca da pequena área. Acertou o Pianoschi. Vacilou um pouco na marcação. Talvez preocupado com a repercussão que isso tem em uma partida que já teve três expulsões. Mas eu continuo achando que o árbitro Abad deu uma contemporizada na reclamação do Rogério. O Leão conversando ali com o Leão, olha lá. Olha, aí vamos dizer o seguinte. Mas todo goleiro se adianta. Vamos ver aqui, ó. Mas todo assistente, todo ato, teria que marcar. Exatamente, Jota. O erro está nos assistentes e árbitros que não marcam isso. É aquela velha história do pênalti. Que um puxa o outro dentro da área. Ah, marcou, aí o jogador fala assim. Ah, mas isso acontece em todo jogo. Tá errado o juiz que não marca em todo jogo. Claro. Se começar a marcar, vai parar com isso. Aliás, a eles, né? Aos assistentes, a FIFA também. Já deu há um bom tempo voz ativa. Olha, 54 mil e 90 pagantes aqui no Morumbi. 54 mil. Vai bater de novo o Diego. Correu pra bola. Gol! Do Santos! O Santos empata no Morumbi. 38 do segundo tempo. E o Rogério tocou na bola. Chegou a tocar na bola, o Rogério. E agora eles vão de novo pra cima do assistente. Enquanto você estava vendo ali a comemoração do Diego. São Paulo vai de novo lá, hein? Vamos ver aqui, ó. O Rogério toca na bola. Qual é a reclamação agora, hein? Aqui, Fabiano, o que que estão reclamando ali com o assistente? Ah, eu não quero uma boca. Ixi, tá bravo demais, homem. Ó, a confusão ali, ó. Simplício. Aqui no Reinaldo. É legal. Reinaldo, qual que é a reclamação agora, Reinaldo? Também não quer falar o Reinaldo. Tá vendo aqui, se a gente... Alguém explica o que tá acontecendo. Confusão, gente. Vamos lá, Elias. Joginho, qual que é a reclamação agora do lance? Porque ele saiu de novo antes e quem não voltou agora? Ah, tá aí explicado, né? A reclamação é para que o lance voltasse a ser batido. E aqui, quem não voltou agora, é bom a gente explicar para não beneficiar o infrator. Jogador de futebol não sabe a regra da profissão e aí fala bobagem. Bom, e agora os membros da comissão técnica do Santos entram lá em campo, pedem calma, afastam o Hobbit. O Rogério tá ali com o Hobbit, Ricardinho, Alberto. É, Noriega deixou bem claro e quem sabe da regra nem precisaria dessa explicação. Por que que não voltou agora? Porque senão ele beneficiaria o infrator. É muito claro isso, né? É elementar até. Você tá revendo aí o Rogério tocando na bola. Mas a bola entrando e o Santos empatando. Os reservas de São Paulo também foram para o gramado. Tá aí o Kleber Abates. O Oswaldo Oliveira tava lá no meio do campo. Olha, tá pedindo pra ele sair. O Leão também tava, né? O Leão já voltou. Que confuso, hein? Bahia 2, Ponte Preta 1. Monato fez o segundo do Bahia. Oswaldo Oliveira aí, deixando o campo. Gama 1, Juventude 0. Olha o Dimba fazendo aí, ó. O Dimba foi pra 13 gols, hein? Paissandu 2, Paraná 0. Falando de novo, hein? Paissandu tá fugindo lá de baixo. Tá se escapando lá de baixo. Goiás também está. O Vasco tá pontuando. O Bahia também. A coisa tá complicada para Paraná e Palmeiras. Jorginho Paulista colocou pra dentro. Léo tirou mal. Ricardinho. Simplício. Gabriel. Vamos ver a jogada do Gabriel. Colocou na área. Lateral para o São Paulo. Clássico cheio de novidades aqui no Morumbira. Primeiro tempo foi do Santos. Na volta pro segundo tempo, o São Paulo com dois minutos. Em dois minutos fez 2 a 0. e o Santos chegou ao empate. Daqui a pouco, 10h30, o Sport TV News. O seu canal campeão. Reinaldo. Simplício estava chegando. Reinaldo. Pênalti. Outro pênalti no jogo. E o Kleber Abad estava em cima do lance. Estava em cima o árbitro. Pênalti para o São Paulo. Agora é o Santos que reclama. O jogo danado aqui no Morumbi. Vamos ver o lance. Simplício chegou. Aí o Reinaldo ganhou. E por baixo o Nel fez a pauta. Olha o lance aí, ó. Moriaga, dúvidas? Não. Acho que nem o Léo tem dúvida, né? Olha a bola. Pênalti. Reinaldo malandramente vem caindo, mas isso não anula o fato de que o Léo fez o pênalti. E o Rogério Semi foi lá conversar de novo com o Oswaldo Oliveira. Será que ele vai bater o pênalti, Elias Awad? Não, né? Eu acredito que não. Apenas foi uma orientação do Oswaldo para passar ali principalmente para os jogadores de meio campo. Maldonado e Simplício. Está pedindo para trocar lá o time do Santos. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2002 no Premier Esportes. Consulte a sua operadora e aproveite os pacotes com preços promocionais. 13 Pereira do Santos vai para o jogo. É, porque o Alex está saindo carregado aí, ó. Zagueirão Alex está saindo ali. Ricardinho vai bater o pênalti. vai com a sua canhota. gol do São Paulo. E o goleiro Júlio Sérgio tocou na bola e ela entrou. 3 para o São Paulo 2 para o Santos. Moriega. Será que aquele jogador do São Paulo que reclamou da movimentação do Rogério no pênalti ia querer que o juiz voltasse a esse pênalti agora, né, Jota? Jogadores de futebol às vezes falam muita bobagem. Mas o que importa é que o jogo é espetacular, digno das tradições de um clássico como São Paulo e Santos. Daqui a pouco 18, William Santos no lugar do 11, Elano. Lateral aí. 44, quase 45 mas vamos ter muita bola rolando ainda, hein? 4 decréscimo. Só? Foi o que sinalizou a arma. Só 4, né? 3 a 2 para o São Paulo. Essa bola vem para o Elano. Colocou na área. tirou parcialmente lá o Jean. Renato. Elano. Chutou em cima do Jorginho Paulista. Lateral aqui para o Santos. Está pronto para entrar o William aí, número 18. Já saiu o Elano. Agora está autorizado. Está entrando o William. E a bola vem para ele. Passamos de 45 vamos a 49. Rogério saiu desarrumado. Olha o Robinho de cabeça. Tirou dali o Jean. Renato. Robinho. Renato. Momentos finais da partida aqui no Morumbi. 3 a 2 para o São Paulo. O William está se posicionando lá no meio. a bola vem para o Renato. Vai levantar para a área ou não? Está difícil. Robinho. São Paulo tinha 2 a 0. Santos chegou a 2 a 2. São Paulo fez 3 a 2. Agora Robert levantou. Vamos ver o gol do Internacional lá no Beira Rio. Vamos lá. Você estava vendo o gol do Internacional. Está 2 a 1 para o Goiás. O Alberto foi lá para brigar pela bola com o Gandula. o Lato chamou a atenção lá do Gandula. Quase 47 temos ainda 2 minutos pela frente. O William recebeu se atrapalhou com a bola o William. Rogério com ela. Daqui a pouco o Sport TV News você vai saber tudo o que aconteceu na rodada desta noite do Brasileirão. Rodada importantíssima. O Paysandu por exemplo vai fazendo 3 a 0 do Paraná. O Paysandu que é o penúltimo colocado. Balão de novo. Três gols dele. Paysandu 3, Paraná 0. E esse jogo Paraná e Paysandu é aquele jogo de 6 pontos. O Paraná está com 17 o Paysandu com 16 lá no bloco de rebaixamento. Ricardinho. Jorginho Paulista chegou bem. está rolando. Esse é o Gabriel. De pé esquerda para desvio. Pegou o Júlio Sérgio. E o Vasco faz 2 a 1 Ramon. Vasco 2 Flamengo 1. É outro time que está desesperado e que está conseguindo pontuar bem o Vasco. Isso aumenta como disse o Noriega. Agora pouca responsabilidade do Palmeiras amanhã diante do Guarani no Palestra Itália transmissão do Tremier. o Palmeiras não vai poder pensar nem um empate amanhã. Aliás, daqui para frente. Daqui a pouco vamos ver o gol do Vasco. Você está revendo aí a falta sofrida pelo Diego. 48 e 30. Rogério está arrumando ali. Tem dois na barreira ou não? Não. Só um. Só o Simplice. Barreira de um. E aí o Diego. Levantou para a área. Saiu. Rogério afastou. Tirou o Rogério. O Sérgio Oswaldo de Oliveira está fazendo sinal para o árbitro que acabou o jogo. Robinho está chegando. O Santos está chegando. Olha o Robinho. Caiu ali. Vai acabar o jogo no Marumbi. Vai acabar o clássico. Vai apitar o Kleber Abad. Termina o jogo. Termina o jogo. Dramático para o São Paulo. Dramático para o Santos. Três para o São Paulo. Dois para o Santos. E o Leão vai reclamar lá com o assistente. Olha lá. Com o quarto árbitro.